Eu vou pro roubeiro Eu vou pro roubeiro, o número um voltou A busca de mim faz a pedra vir Hoje eu quero ser só teu Considerado dar um show É o novo roubeiro No roubeiro late eu vou também É o novo roubeiro No roubeiro late eu vou te amar A noite inteira sem parar E agora faz a pedra O roubeiro voltou, o roubeiro voltou Banda, banda, batidão Do Melody Do Melody Ai eu vou pro roubeiro, eu vou curtir o roube light Ai eu vou pro roubeiro, eu vou curtir o roube light Ai eu vou pro roubeiro, eu vou curtir o roube light Ai eu vou pro roubeiro, eu vou curtir o roube light Não resiste